Rebentos de soja cultivados no norte da Alemanha poderão estar na origem do surdo contagioso da bactéria E. coli, que já provocou até agora 22 mortos e centenas de pessoas infetadas em vários países da Europa. A ministra alemã da Agricultura mostra-se, no entanto, prudente em relação à acusação dos germes de soja e avisa que, enquanto não houver provas concludentes, todas as medidas de precaução serão ainda mantidas. Para já, as atenções estão concentradas numa empresa tida como a fonte da infecção e só com exames de laboratórios podem ter certezas absolutas. As autoridades de saúde alemã desaconselham, entretanto, o consumo de sementes germinadas por razões preventivas e em resultado dos mais recentes estudos. O alerta de segurança sobre os restantes legumes vai ser mantido, em especial sobre a ingestão de tomates, pepinos e alfaces. O surto infeccioso da bactéria E. coli foi detectado na Alemanha na semana passada, à altura em que se apontava o dedo aos pepinos espanhóis. A economia espanhola ressentiu-se profundamente desta suspeita e os agricultores pedem agora compensações.